Sucesso do Israel Rodolfo, vamos juntos Ah, vou dizer assim, ó Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já disse, pensei, agora aqui eu tava Eu vim aqui pra beber e faço a raiva Solteiro na noite, cê tá batendo muito, mas que grave Olha que enquanto eu tô no paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto eu tô no paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja É na pegada do vagão Puxa o fone, meu irmão Ô, só lindo esse caralho Não, já disse, pensei a gasta que eu tava Eu vim aqui pra beber e faço a raiva Solteiro na noite, cê tá batendo muito, mas que eu grave Olha que enquanto eu tô no paredão toca Pegar seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto eu tô no paredão toca Pegar seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto eu tô no paredão toca Eu bebo cerveja, enquanto eu tô no paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja MQ, locador de veículos Bora meu compadre Matheus Quintino, Raquel Essa é diferente da Zingual, viu? Rogaria Moreira Rapaziada de Campo Alegre Distributeiro Moreira Tamo junto de verdade, meu irmão Alô, Júlio Moreira, Raquel Bora meu chefe, vamos pra casa das peças, meu irmão Esse galego é diferente, é de garra de ossino e baixo Ô galego, é duro Casa das peças, a melhor era a piaca E diga, tchau Vou dar pra cima, bumbum É diga, tchau E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais Você de gatinha Olha no banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu e a nalvinha Eu tô aqui Curtindo forrós de tuas amigas e você Aí Com cinquenta ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Eu tô aqui Dançando forrós de tuas amigas e você Aí Não se perda ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Olha a pegada do vaqueiro Estrela cd's Gravando tudo ao vivo Meu compadre já usa divulgação Bora dele cd's O baixinho é diferente Tchou Olha a pegada do vaqueiro diferente Chamada, bota tchou E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais te ver Eu e a nalvinha Olha no banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu e a nalvinha Eu tô aqui Dançando forrós de tuas amigas e você Aí E com cinquenta ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Ei Eu tô aqui Dançando forrós de tuas amigas e você Aí E com cinquenta ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais É na pegada do vaqueiro Bora meu cunhado Jefferson Jefferson do paredão Bora seu do agir meu sogro Bora Manu Tamo junto a rapaziada E acha o fundo Bora Felipe do forró Bora meu parceiro Lai Anderson E o bora e cd's Tamo junto de verdade E aí Desce a proposta nos corações Isso é Neto Vaqueiro Diferente dos igual Neto Vaqueiro O gordinho das vaquejadas Depois que você me perdeu vem ligar Mas já sofri demais Não esqueci tudo o que me fez passar Eu fui bobo demais Mas da tristeza já não moro no meu peito Hoje eu sou mais feliz Duvido muito de alguém nessa vida E queiro tanto que eu quis E jura Acredite amor Eu chorei Mas hoje sorri E jura Acredite amor Solteiro estou Bem mais feliz Jura Acredite amor Ontem eu chorei Mas hoje sorri E jura Acredite amor Solteiro estou Bem mais feliz Bota na pegada do Vaqueiro De velho Isso é Neto Vaqueiro Diferente dos igual E de gachorro Depois que você perdeu vem ligar Mas já sofri demais Não esqueci tudo o que me fez passar Eu fui bobo demais Mas da tristeza já não mora no meu peito Hoje eu sou mais feliz Duvido que alguém nessa vida Te queira O tanto que eu te quis E jura Acredite amor Ontem eu chorei Mas hoje sorri Jura Acredite amor Solteiro estou Bem mais feliz Jura Acredite amor Ontem eu chorei Mas hoje sorri Jura Acredite amor Solteiro estou Solteiro estou Bem mais feliz Chama no solinho do Vaqueiro É pra tocar no paredão Tênis, shows e eventos O homem das estruturas aí Tem que respeitar a empresa Bora, Fernando Cabelo, meu irmão Um abraço do Vaqueiro É na pegada do Vaqueiro É diferente Ela é do tipo blogueirinha Olha só anda com as melhores patricinhas O padre Guife ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil e você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama Faz o pix que ela ama Olha aqui o coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima com o dedinho de gelma É na pegada do Vaqueiro Bora, Vinho da Prata, meu irmão Você é adorável assim de baixo Tem que respeitar o homem Bora, Xande Xandinho do Gera Ela é do tipo blogueirinha Olha só anda com as melhores patricinhas O padre Guife ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil e você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama Mano, o pix que ela ama Olha aqui o coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima com o dedinho de gelma Bota na pegada do Vaqueiro Esse ano é do Vaqueiro Diferentos irmãos Manda um abraço pro meu doutor Gino Meu parceiro rei Tamo junto, meu dentista morado Me diga tchau Olha a pegada do Vaqueiro Arrava já do caramba Tamo junto, meu irmão Bora, Cris A rapazeira toda aí A voz é assim Primeiramente guarde suas armas Já me machucar tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Chega e tá esperando uma crítica Mas tô com medo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vinho Mas não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas de escas Procurando o gole São dois corações Disputando quem é o mais forte É na pegada do Vaqueiro Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas de escas Procurando o gole São dois corações Disputando quem é o mais forte É na pegada do Vaqueiro Diferente de tudo Diferente de todos Diferente de tudo Diferente de tudo Não tem plateia Não tem plateia Não tem bebida Não tem bebida Disputando quem é o mais forte Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas de escas Procurando o gole São dois corações Disputando quem é o mais forte Pegada do Vaqueiro É na pegada do Vaqueiro Sucesso Vitor Fernandes É mais ou menos assim E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Joga pra cima Assim ó Vai ver que o dia a gente se encontra Vai e deixa o acaso Toma conta Vai ver que só não é da nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai e deixa o acaso Toma conta Vai ver que só não é da nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço Então volta Volta Mas eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta 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 pro seu amigo Ei Tô pensando É na pegada Tô aqui É diferente Me dá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Quanto não E eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai e deixa o acaso Toma conta Vai ver que só não é da nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai e deixa o acaso Toma conta Vai ver que só não é da nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço Então volta Volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Volta A pegada do Eu te peço Tô ficando Eu te peço Eu te peço Tô com as amiguinhas Tô não pode se apaixonar Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Tiago Alves Estamos juntos também Aeroformer A marca que veste o vaqueiro Meu papai Eu te peço Meu parceiro Eu te peço DENIS SHOWS E EVENTOS Você pode me ouvir, eu tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Esse ainda não me esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Chama na boca, tchau Vem, né, vai, em, cd's Vem, né, vai, em, cd's Vem, né, cd's Vem, cd's Adem, cd's Mas você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não me esqueceu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem que o meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem que o meu voltar pra você Tem que o meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Bola, Ricardinho, Cedrez Estouro, Raqueira e Papai Tamo junto, irmão Adrian Cedrez Daí que Cedrez, a rapaziada também Tutu Cedrez O Moral Zé Ovo Cedrez Tamo junto, rapaziada também E brigatão Essa é pra apaixonar os corações Pra quem tá com dor no pé da gaia aí Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá Vem cá, me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade É na pegada do vaguero Diferente dos iguais Chama na bota Tchô Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei E tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Tô na abraça especial pro meu compadre Doutor Gino Esse dentista é moral Eu assino embaixo Tamo junto, meu líder Rapaziada da Lagoa da Canoa Bora, Grampão Bora, Cilha Rapaziada, tudo aí Virou famosa e agora todo mundo paga pau Ela é celebridade na rede social E ganha seguidores Gravando seus stories Moda no Instagram Estourou no Tik Tok E ela malha a trena todo dia Pra ficar inteira Olha o corpito da blogueira E ela malha a perna a bunda todo dia Olha aqui Pra ficar inteira Olha só pra essa blogueira Olha aqui Vem, vem, vem Na dancinha da blogueira Vem, vem, vem Olha o tamanho da rapeta que ela tem Vai, vem Na dancinha da blogueira Vem, olha aqui Vem, olha o tamanho da rapeta que ela tem Vem, na dancinha da blogueira Vem, vem, vem Olha o tamanho da rapeta que ela tem Vem, vem Na dancinha da blogueira Vem, vem, vem Olha o tamanho da rapeta que ela tem Vem, vem Olha a pegada do vaqueiro Virou famosa e agora todo mundo paga pau Ela é celebridade na rede social E ganha seguidores gravando os seus stories É foda no Instagram, estourou no Tik Tok Ela malha, trenha todo dia pra caideira Olha o conflito da blogueira E ela malha, trenha pé na ponta todo dia pra caideira Olha eu sou fã dessa blogueira E vem, vem, vem na dancinha da blogueira Vem, 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 olha o tamanho da rabeta que ela tem Vai, vem na dancinha da blogueira Vem, 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 olha o tamanho da rabeta que ela tem Vem na dancinha da blogueira Vem, 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 olha o tamanho da rabeta que ela tem Vem, 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 da dancinha da blogueira Vem, 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 olha o tamanho da rapida que ela tem É na pegada do roqueiro Vem, chamando a bota, tchau Varedão Santo Trinqueza, rapaziada Casa do Alco, a velha dona Piraca, lá na rua Brasília Drogaria Moreira Campané E se prepara mulher, que hoje a noite prometo Dá uma olhadinha, enquanto eu aperto um beck Menina gulosa, vem tirar o meu estresse Tô beijando, eu te filmando, faz a pose, olha o flash Fazendo a posição, jogando assim Vai tacando, sentadão, enquanto aperta um pra mim Melhores amigos, pode postar aquele videozinho E vem fazendo assim, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, tô pagando pra mim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, tô pagando E faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, tô pagando pra mim E faz a pose, olha o flash que eu tô pagando E se prepara mulher, que hoje a noite promete, dá uma olhadinha Enquanto eu aperto um beck, menina gulosa, vem tirar o meu estresse Tô beijando, eu te filmando, faz a pose, olha o flash Fazendo a posição, jogando assim Vai tacando, sentadão, enquanto aperta um pra mim Melhores amigos, pode postar aquele videozinho E vem fazendo assim, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, tô pagando pra mim E faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, tô pagando Bota na pegada do vaqueiro Diferente Bora se tem siqueira Siqueira já está me marca, já vou junto, meu irmão Aquele abraço do vaqueiro O balançado do vaqueiro Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida, meia aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, não sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras no vento E foi, foi amor, eu sei, foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração espedaçou E foi, foi amor, eu sei, foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde, embora Se foi porque quis, te dei motivo pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói E se foi porque quis, te dei motivo pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda se enfrutou A ferida, meia aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras no vento E foi, foi amor, eu sei, foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde, embora Se foi porque quis, te dei motivo pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói E se foi porque quis, te dei motivo pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Doutora Elson, a rapaziada de água das flores Ae, a transcedência, bora meu compadre Bugi do Cavaco O Alagoa vai me estorrar Me diga a churra aqui Bora Maquileno, meu primo, a rapaziada da família Bora Dilson, bora Cicinha, a rapaziada aí, bora Amanda Obrigado Maquileno pela força de sério, meu irmão Neto Vaqueiro O Gordinho das Vaquejadas Faz uma semana que eu tô de cama Tô na base do álcool depois que ela me largou E quando eu bebo, sempre eu lembro Da minha morena e do seu cobertor Ela foi embora, mas meu coração não aceitou Ai como dói, ai como dói Por favor, volta a morena, sua porta me destrói Ai como dói, ai como dói Tá despedinado, por favor, pense em nós Ai como dói, ai como dói Ai como dói, ai como dói Ai como dói, ai como dói Por favor, volta a morena, sua porta me destrói Ai como dói, ai como dói Não cai de pegue em nada, mas por favor, pense em nós Ai como dói, ai como dói Vai na pegada do vaqueiro Bora Jonas, rapaziada do escritório Tamo junto de verdade Novo escritório sem beijaria Tchau Bora Léo Burguer, meu parceiro Tamo junto, irmão Tem que respeitar a empresa, viu Essa é a moral, assim embaixo Bora Naldinho Nunes, bora Steve Rapaziada, luba da advocacia Bora Jonas Lins, meu parceiro Tô aqui Na sua frente, meio balançado Cheguei com o volume do som topado Em meio do rolê, domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Dá pra nascer outro vaqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí me bate o desespero e até lembra O tempo inteiro que sou eu sem ela Eu gosto de quando ela ainda Traçar na caminhonete, segurar minha mão Até o radar virou uma foto Se eu tivesse de moto, não pegava não Hoje nós bota pra descer Veio só nascer, mas o que cê quiser Nós inventamos o rolê O jeito de viver só com amor e pé E hoje nós bota pra descer Veio só nascer, mas o que cê quiser Nós inventamos o rolê Do jeito de viver só com amor e pé Regata do vaqueiro É diferente dos iguais Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Nem feito o rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim É pra nascer outro vaqueiro Depois de assaltar o dedo Só por causa dela Aí me bate o desespero E até lembro o tempo inteiro Que sonhou sem ela Eu gosto de panela em brada Na caminhonete, segurar minha mão Até o radar virou uma foto Se eu tivesse de moto, não pegava não E hoje nós bota pra descer Meu sol nascer, faz o que cê quiser Nós inventamos o rolê Do jeito de viver só com amor e pé E hoje nós bota pra descer Meu sol nascer, faz o que cê quiser E nós inventamos o rolê Do jeito de viver só com amor e pé E hoje nós bota pra descer Meu sol nascer, faz o que cê quiser Nós inventamos o rolê Do jeito de viver só com amor e pé Eita, babá Janeta, vaqueiro, menino Bora, Janeta, meu irmão Cê que é pra você Sei que você é irmão Diga, tchau Chamar na moda, tchau É na pegada do vaqueiro Alto porto, proteção veicular Essa é moral, eu garanto Bora, meu patrão Gilson G2 pneus, a melhadeira piraca Eita, babá Isso é dentro daquilo, diferente de tudo Diferente de tudo Oh, moça, perdoa Não tô querendo te incomodar É que teu choro É por alguém que nunca quis te amar Oh, moça, te peço Dá só mais uma chance pro amor Eu te prometo Arrancar do peito da dor Eu sempre te amei, você nunca notou É que eu devo ter passado de admirador Não vou negar que rezei Pra você terminar E juro não tô preparado Pra te ver chorar Se olha no espelho Arruma o cabelo Se Deus te deu Duta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor que você sente Vai virar passado Se olha no espelho Arruma o cabelo Se Deus te deu Duta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Eu sou diferente E toda dor que você sente Vai virar passado Oh, moça Dá uma chance Quero ser o seu mais novo namorado Oh, moça Toda dor que você sente Vai virar passado Oh, moça Perdoa Não tô querendo te incomodar É que teu choro É por alguém que nunca quis chamar Oh, moça Te peço Dá mais uma chance Pra o amor Eu te prometo Arranca do peito Tu da dor Eu sempre me amei E você nunca voltou Eu devo ter passado De admirador Não vou negar Que eu sei Pra você terminar Te juro não Tô preparado Pra te ver chorar Se olha no espelho Arruma o cabelo Se Deus te deu Duta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Eu sou diferente Toda dor que você sente Vai virar passado Se olha no espelho Arruma o cabelo Se Deus te deu Duta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Eu sou diferente Toda dor que você sente Vai virar o cabelo Vai virar passado É na pegada Me desculpa Você já sabe Vem pra melhor Depois desse pesadelo Amanhã pode ser outra história Entra a divisa Tem que respeitar a empresa Para fruto Tiago Lagosta Meu irmão Rapazes de animação Tamo junto de verdade Meu líder Tamo junto Me desculpa Me desculpe Eu te acordei Sonhei você partindo Sem despedir Foi lindo Desculpa nunca ter falado Quanto que você é linda Que vai sempre ser A mulher da minha vida Depois desse pesadelo Tem pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Amanhã pode ser outra história É neto vaqueiro A pressão do paredal Isso é neto vaqueiro Perguntei Desde menino O meu sonho Era ser vaqueiro Bola o cardo no chão Roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão E agradeço ao senhor Por que o meu sonho Porque o meu sonho De infância se realizou Pra que eu sou e serei Nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei Na sala do meu cavalo Que nunca foi sorte Sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi Ele que deu A luz que me guia Durante essa estrada E graças a Ele Eu sou o Rei da Vaquejada Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi Ele que deu A luz que me guia Durante essa estrada E graças a Ele Eu sou o Rei Eu sou o rei da vaguejada Desde menino meu sonho era ser vaqueiro Bola o gado no chão, roda o Brasil inteiro E hoje a joelho no chão me agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Vaqueiro sou e serei, nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, na sala do meu cavalo E nunca foi só dizer foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele que deu A luz que me guia durante essa estrada E a sala dele eu sou o rei da vaguejada Nunca foi só dizer foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele que deu A luz que me guia durante essa estrada E a sala dele eu sou o rei Eu sou o rei da vaguejada É dentro do vaqueiro Um abraço pro cliente que corre em Goiânia, rapaziada Meu compadre Júnior Vitória e Celso Vitória Os homens de boa é diferente Vai achando que é fácil Conviver com a dor E esquecer o grande amor E vai achando de boa Tragar o meu beijo Pelo de outra pessoa Dá saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai liar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes Do quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Beijando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Oh, oh, oh Oh, oh É o NB apaixonado Olha a pegada De um vaqueiro de velho musical Oh, oh, oh É o NB assim, oh É o NB assim, oh E vai achando que é fácil Conviver com a dor E esquecer o grande amor Vai achando de boa Tragar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a salta de bater Cê vai chorar, vai beber Vai liar, querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Por segundo Parezão da vovó Meu parceiro Jardel Jardel Produções da Ligacim Tamo junto, irmão Contato para shows É 8175 81345 Lembrando que é 812 Daqui das Alagoas, negudo De Deba Bumbiques Alfa Estúdio